126, Renault Sandero, 14, 15 vermelho, tá aqui em Mogi o carro, oferta inicial de 21 mil reais, eu tenho na internet quem vai 500, tá na internet quem vai 22, 20 e 2, eu já tenho quem vai 500, tá lá quem vai 23, 20 e 3 mil reais, tá lá quem vai 23 e 500, 23 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 23 e 500, tá autorizado e eu vou vender, uma, duas, 23 e meio, 24, tá lá quem vai 500, 24 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 24 mil e vou vender, uma, duas, 24 mil, vendido, Jeep Cherokee, 3.7, 11 e 12, preta, tá em São Bernardo, carro é completo, oferta inicial de 34 mil, eu já tenho quem vai 500, 34 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 34, uma, 34 mil, duas, 34 mil e 500 eu tenho na sala, quem vai 35, 35 mil reais é o próximo lance, quem me confirma, 34 mil e 500, uma, duas, 34 mil e 500, condicional, 141, tá em São Bernardo do Campo, carro, polo 1.6 na cor prata, 12 e 13, carro completo, a direção vir de trava, oferta inicial de 18 e meio, tem na internet quem vai 19, tá na internet quem vai 500, 19 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 19, tá lá quem, e 500 eu já tenho, quem vai 20, 20 mil reais é o próximo lance, eu já tenho quem vai 500, 20 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 20, eu tenho na internet, uma, e 500, tá lá quem vai 21, 20, e um mil reais é o próximo lance, quem me confirma, 20 e meio, uma, 20 e 500, 12 e 2, sem interesse, 20, 750 no carro, tá lá 21, tá lá, quem vai 21, 250, 21 mil e 250 é o próximo lance, quem me confirma, 21, é condicional, eu preciso de 21 e meio para provar, uma, duas, 21, condicional, 142, ponto attractive, preto, 10, 11, tá em São Bernardo do Campo, carro, completo, a direção vir de trava, oferta inicial de 13 mil reais, quem me confirma, 13 mil, ponto attractive, 2010, 2011, preto, 13, é a oferta inicial, quem me confirma, internet, até as 17, 143, Celto 1.0 LT, 13, 14, com ar-condicionado, direção hidráulica, oferta inicial de 15 mil, eu tenho na internet, quem vai 500, Celto 1.0 LT, 4 portas, 2013, 2014, na cor prata, tá aqui em Mogi o carro, 15, eu tenho na internet, quem vai 500, 15 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 15 mil, uma, duas, 250, eu tenho na internet, quem vai 500, 15 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 15 mil e 250, uma, duas, 15 mil e 250, e 500, eu tenho na sala, quem vai 750, 15, 750, é o próximo lance, quem me confirma, 15 e meio, uma, 15 e meio, duas, 15 mil e 500, condicional, Ford KSE 1.0, RET, 17, 18, prata, tá aqui em Mogi o carro, completo, a direção vir de trava, oferta inicial de 21, eu tenho na internet, quem vai 500, 21 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 21, eu já tenho 500, tá lá, quem vai 22, tá lá, quem vai 500, 22 mil e 500 reais, é o próximo lance, 500, eu já tenho, quem vai 23, 20 e 3 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 22 e meio, eu tenho na internet, 23, tá lá, quem vai 500, 20 e 3 mil reais, uma, e 500, tá lá, quem vai 24, 20 e 4 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma? 20, 3.500 uma 23.500 dou-lhe duas e 24, está lá quem vai 500 24 250 eu já tenho, quem vai 500 24.500 reais é o próximo lance quem me confirma? 24.250, uma e 500, está lá quem vai 750 está lá quem vai 25 25.000 reais eu já tenho, quem vai 250 25, é condicional eu preciso de 26 para provar a venda 25.000 uma 25.000 duas, sem interesse 25.250 no carro está lá quem vai 500 25.500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 25.250 e 500 está lá quem vai 750 25.500 é condicional preciso de 26 para provar uma 25.500 duas sem interesse 25.750 no carro está lá 25.750 quem vai 26 26.000 reais é o próximo lance quem me confirma? aprovou 750 eu vou vender uma duas 25.000 reais 25.750 vendido lote de número 17 lote número 136 melhorou a oferta para 17.500 condicional ainda lote 146 ônix 1.01515 preto está em São Bernardo o carro é completo a oferta inicial de 24.500 já tem alguém vai 25 20 e 5.000 reais é o próximo lance quem me confirma? 24.500 está autorizado eu vou vender uma duas 24.500 vendido 7.500 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 Obrigado.